Em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff recebeu os presidentes das maiores centrais sindicais do país. A presidenta prometeu ampliar o debate com os trabalhadores em seu próximo mandato e aceitou a proposta de criar uma mesa de diálogo permanente, com reuniões periódicas e agenda fixa. Os presidentes das seis maiores centrais sindicais apresentaram uma pauta recheada para Dilma Rousseff. Entre as reivindicações à adequação do país, a Convenção 151 da OIT, que garante aos trabalhadores do setor público o direito de negociação coletiva. Os sindicalistas também querem que o Executivo pressione o Congresso para a aprovação de pautas consideradas essenciais, como a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais e o fim do fator previdenciário. Eles também cobram o fim da política de altas de juros do Banco Central. A prioridade deve estar nas políticas sociais e na geração de empregos. Wagner Freitas, presidente da CUT, falou ainda a Dilma Rousseff que é preciso rever a correção da tabela do imposto de renda. O índice de correção atual está em 4,5%, abaixo da média de inflação anual. Está acabando o prazo para que você resolva isso esse ano ainda. E a presidenta se comprometeu a encaminhar ao Congresso medida que reposiciona a correção da tabela do imposto de renda. Que é importantíssimo para os trabalhadores. O presidente da CUT fez ainda um pedido pessoal à presidenta Dilma Rousseff para que ela mantenha em 2015, no topo da pauta, a política de valorização do salário mínimo. A atual fórmula de valorização utilizada pelo governo vence em 2016. Nós temos que voltar à mesa de negociação para criarmos uma fórmula onde haja a valorização. O que a presidenta não se comprometeu com a fórmula, ela se compromete com a valorização. Por que nós estamos tão preocupados com isso? Porque tem muita gente fazendo o debate de que valorização de salário mínimo causa inflação e deve ser acabado a política. O que a presidenta, nós queremos é que ela se pronuncie defendendo a continuidade da valorização e nós discutimos conjuntamente uma fórmula que garanta isso.